Olá meu povo, olha nós aqui de novo ó, o velho cansado mostrando para vocês a praça da igreja matriz. Boa tarde Ada, como você está? Tudo bem? Você, a família? Então Ada, você pediu para ver a praça da igreja matriz? Eu estou mostrando para você ó, olha como é que está a praça aqui ó, está linda, está bem modificado, né? Aquela época era bem diferente, né? Agora modificou bastante, olha para você ver. A igreja também foi reformada. Eu vou descer mais ali embaixo para mostrar melhor para você. Aqui é a estátua de São Judas Tadeus, olha que lindo. E aqui embaixo é a gruta. É a estátua de dois anjos. Aqui nós vamos chegar perto da igreja. Aquela casa que você está vendo ali, aquela casa ali é a casa dos padres, viu? Muito bonita, né? Aqui é a praça da igreja matriz. Ali em cima está o Mercado Planalto. Bem antigamente, aonde que era o Mercado Planalto era a casa catarinense, você se lembra? Era o supermercado catarinense. Vou entrar aqui dentro da igreja um pouquinho. Olha como está linda essa igreja. Muito bonita. Aqui lá tem uma sala. Ali está o santuário. Está linda, linda, linda demais. Naquela época, mais antiga, era diferente, né? Agora você vê como é que está modificado. Como é que está bonito, né? Eu vou sair ali fora. Eu vou sair pela outra porta. Eu vou sair pela outra porta. Não sei. Aqui fora, que eu vou mostrar para vocês. Essa porta aqui está fechada. Ela não vai abrir. Eu vou ter que mudar por lá. Tem um portão aqui, né? Vou cortar aqui de novo. Eu vou fazer esse vídeo. Eu vou mandar para você, Ada. Atentando o pedido que você fez. Eu gostaria muito de ver a praça da Igreja Matriz. Eu estou rouco, estou tossindo, estou com gripe. Mas isso aqui, ó. Antigamente, no ano que eu vim aqui para o Terra Boa, isso aqui só era um gramado. Não tinha esses bancos, não tinha esses enfeitos aqui. Não tinha aquela escadaria. Não tinha esses coqueiros. Aqui era um gramado onde o pessoal vinha do sítio e amarrava os cavalos. Eles vinha do sítio com carroça. Foi montada a cavalo. Então, aqui eles amarravam os cavalos para beber água. E aqui naquela época, bem aqui naquele canto ali, ó. Tinha um bebedor que a prefeitura fez para apanhar água para os cavalos beber. Esse barracão de festa aqui, ó. Ele existia assim, mas era bem mais pequeno, viu? Agora ele está bem grande, ó. Deixa eu passar ali na... Onde tem aquele... A caçinha ali. Ficou bonito. Ficou muito, muito picado. Ficou muito bom isso aqui, viu? Eu comentei para vocês que tinha um bebedor de... Os animais beber água. Era bem aqui nesse canto aqui, ó. Esse salão, esse salão paroquial, ele era bem mais curto. Ele era pequenininho lá na frente. Aí eu aumentarei para cá. E aqui naquela época, não tinha essa prefeitura. Aqui é a prefeitura municipal de Terra Boa. A prefeitura era lá embaixo, perto do mato. Era feita de madeira. E no lugar aqui, ó. Essa casa que você está vendo. Aqui é um centro cultural. Centro cultural Alessio Rampazzo. Aquela época, aqui era a casa dos padres, né? Mas agora a casa dos padres mudou para o outro lado, lá. Que nem eu mostrei para você, ó. E aqui onde era a casa dos padres, ficou sendo um centro cultural. Chegar mais perto aqui. Esse centro cultural aqui, ele teve esse nome. Homenagem ao antigo prefeito de Terra Boa. Que era o senhor Alessio Rampazzo. Pai do Canhão, que também foi prefeito de Terra Boa. Popular Canhão, mas o nome dele é Antônio Carlos Rampazzo. E é exatamente aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Era exatamente aqui que os ônibus vinham pegar os alunos. Que estudavam à noite. Aí os ônibus encostavam aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Eu creio que você já pegou o ônibus muitas vezes aqui também, né? Para ir embora ou descer do ônibus. E é muito antigo. Tempo muito antigo. Onde tem aquela casa ali, ó. Onde está passando esse carro ali. Naquele local daquelas casas, era o colégio. Era um colégio de dois andares, né? Era o... Léo Collor. Aí o Léo Collor mudou lá para baixo. Essa data foi vendida, foi construída casa. Tá bom? Quanto à escola que você comentou para mim, que você gostaria muito de rever a escola, não foi possível a gente fazer a filmagem lá naquela escola, porque aquela escola, ela se tornou casa de família. Não é mais particular. Ou não é mais público. É particular. E mora uma família lá. Aquela escola foi modificada, foi aumentada, foi transformada em casa e mora a família lá. Então, por isso, a gente não conseguiu filmar lá, viu? Porque aí já é invasão, né? Então, o que eu pude mostrar para você foi aqui, ó. A Praça da Igreja. Para você matar a saudade, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.